Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Ela passaram a minha porta, perguntou meu sobrenome, eu logo respondi My name is Aureani, se quiser se envolver, vamos lá em casa Eu vou te dar prazer, mas não se amarrar, o meu papo é reto com você menina Entra na minha mente, vê se fica no clima, vou te levar no céu, lá não tem piscina A piscina sou eu, que você vai nadar a noite toda E vai fazer comigo aquela boa transa A gente vai se envolver, quando você quiser Só me ligar, eu vou te responder Pra gente se envolver, e outra vez se amar Só vai dar eu e você Ela passaram a minha porta, perguntou meu sobrenome, eu logo respondi My name is Aureani, se quiser se envolver, vamos lá em casa Eu vou te dar prazer, mas não se amarrar, o meu papo é reto com você menina Entra na minha mente, vê se fica no clima, vou te levar no céu, lá não tem piscina A menina sou eu, que você vai nadar a noite toda E vai fazer comigo aquela boa transa A gente vai se envolver, quando você quiser Só me ligar, eu vou te responder Pra gente se envolver, e outra vez se amar Só vai dar eu e você DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Ela passaram a minha porta, perguntou meu sobrenome, eu logo respondi My name is Aureani, se quiser se envolver, vamos lá em casa Eu vou te dar prazer Obrigado